Se você não vive em uma caverna, você já sabe que hoje é o dia do De Volta para o Futuro, jovem. Sim, exatamente a data que o Martin McFly vem para hoje, ele vem para hoje, né? Em algum lugar ele vai chegar hoje e tudo mais, então... Eles lançaram no Rock Street uma DLC De Volta para o Futuro, que é a DLC que, ó, você joga com o clássico DeLorean, sim, essa máquina do tempo, né? Ele é mais um carro, custou 4 reais esse DLC, eu achei caro para caralho, pelo menos de conta é só um carro, mas tudo bem, você coloca ele aqui, certo? Não pode mudar a pintura, não pode mudar a cor, você pode mudar, na verdade, a cor, ó, os tons do carro, né? Você não pode mudar a aparência da pintura e tal, porque ele tem a pintura própria. Roda padrão do DeLorean, turbo padrão também do De Volta para o Futuro, sem chapeuzinho e sem antena. Esse é o carro De Volta para o Futuro, o DeLorean, que é um belo de um carro, vai ser bem divertido, a gente vai jogar agora, vamos procurar uma partida de solo standard, de qual eu estou no Prata 2 por muito pouco, então com certeza eu vou me foder, porque é assim que funciona. Quando eu estou gravando essa bagaça, eu me fodo, né? É a lei. Enfim, quando achar uma partida, eu volto, não sai daí. Então estamos aqui na partidinha, jovens, e os DeLorean, será que tem mais DeLorean aí no rolê? Não, no meu time tem só os DeLorean, então eu estou me sentindo a última bolacha do pacote aqui, rapaz. De Volta para o Futuro, já saiu. Eita porra, o DeLorean, o DeLorean é tu nadão, viado. E eu já errei aqui no lance, vamos tentar recuar aqui, a bola já foi chutada para a direção do gol, eu vou tentar me posicionar um pouco melhor, porque eu estou bem mal posicionado. Peguei a Turbets, estou tentando antecipar essa bola. Ela tira do Alim Patofs, vamos que vamos, estou empolgado, DeLorean é da hora para ganhar aí, tio. É da hora para ganhar aí, tio. É louco mesmo o carro, hein, mano? Vamos jogar ela aqui na parede para não ir para o meio, ela voltou para o meio, ficou perigoso, mas o meu amiguinho conseguiu pegar ali, eu vou tentar me antecipar essa bola. Joguei para o gol, a bola está indo na direção do gol, é só de ir para jogar contra, 1 a 0 para o meu time. Participação efetiva do DeLorean do Patofs, hein, jovens? Eu estou feliz, não sei vocês, mas a coisa está funcionando, jovens, olha aí. Que belo gol, time, que belo gol, rapaz. Pelo menos eu estou me garantindo no Prata 2, juntamente com esse DeLorean lindo maravilhoso, a gente já saiu aqui no Turbulo, acabei que vamos tentar chegar, se todo mundo conseguimos, bati o first touch. O garoto sem turma ali, ficou difícil chegar na bola, hein, jovens? Ficou bem difícil, a gente vai tentar... Ai, pega esse turma, pelo amor de Deus, corre muito, não vai dar zero aí! Saiu, saiu, vamos que vamos para o ataque, jovens. Ih, eu joguei a bola errado, joguei a bola errado. Boa garota, ainda bem que chegou alguém ali no rebote. Ih, eu errei de novo, caralho, a bola está indo na direção do gol. Não, tira, olha a defesa, a bola vem rebatindo de novo. Está muito perigoso esse jogo, já. Ai, caralho, e eu vou ter que ficar aqui no gol agora. Vamos tentar fechar o ângulo aqui. Uou, uou, não, caralho. O maluco pegou muito bem nessa bola, o barulho é muito louco e a gente toma esse gol. Errei para caralho, errei para caralho. Tentei fazer de tudo, mas eu não consegui tirar a bola, o xuxo do cara foi muito... Olha que passe, hein, amigo? Caraca, meu! Que golaço, meu! Mas tudo bem, vamos que vamos, um a um. A gente está de DeLorean, vamos voltar no tempo e tentar arrumar essa bagaça. O brother já mandou o I got it. Então deixa ele ir, a gente vai ficar aqui só na sobra. A bola foi, estamos indo bem. O ataque é nosso, é bom, é perigoso. Eles vão tirar, a gente não vai deixar não. Tiraram. Pior que eu fiquei sem turba, né? Para terminar de fuder o barraco aqui, né? Vamos tentar dar a volta por fora aqui, pegar esse turbete. Chega atirando nessa bola aqui, viado. Ih, errei! Putz, caralho, detalhe, agora que eu vi que o Leite voa, a nossa roda se adapta também, né? Ela deita. Que foda, hein? Esse carro é muito louco, parceiro. Olha que carro irado, parça. Tu está maluco? Que bagulho foda, meu. Aí, aí, não, 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 não! Boa, time! Muito bom, muito bom. Partimos para o ataque, estou sem turbetes. Mas deu agora. Deu! Mandei o Dibri! Que golaço! Ninho! Por acho que eles não esperavam, não é mesmo? O Patifio chegou de surpresa ali. Ó! Aí sim, querido! Aí sim! Um belo gol. E a gente de DeLorean. Para ficar bonito para caralho, hein, mano? Deixa eu ver aqui. Eu estou no gol, hein? Eu estou no gol. Ó, o cara está ficando bravo ali. O cara está dando rage no time dele ali no chat. Que coisa feia, né? Como é feio ser tóxico, gente. Que coisa feia. Ó, a bola foi jogada ali pela parede. Quicou. Está alta. Está alta. Vamos ver o que vai acontecer. Meu Deus do céu. Ninguém acertou a bola. Eu estou parado aqui. Realmente estou parado. Eu acho que não vale a pena ir por essa treta aqui. Ó, tiramos um brother ali. Ah, garoto! Vamos já chegar aqui com tudo. Eu recuperei esse turbo. E a bola está bem para o nosso gol. Ó, bela tirada de bola. É agora. Vamos tentar pegar daqui, ó. Uh, garoto! Eu acabei tirando o gol, velho. Como eu sou burro. Deixa eu pedir sorry também. Foi eu que errei, rapaz. Eu que errei. Eu que errei. Olha aí o gol. Olha o gol! O meu time Samvani. Olha o DeLorean quando ele vir na roda aqui. Da hora. Você é louco, Caixeira. O bagulho é muito bom, mano. Carrinho muito irado. Muito irado, bro. Curti hard. Curti hard esse carrinho. Curti hard essa partida. Espero que vocês também estejam gostando. E lembrando, se você quiser Rocket League, mais Rocket League no canal, você tem que avaliar. Você tem que deixar o seu gênero, seu favorito. Mas é isso que faz a gente continuar com essa produção de conteúdo muito irada. Foi boa a disputa ali de bola, mas meu brother jogou para o nosso gol, velho. Jogou para a direção errada a bola, amigo. Beleza. Já conseguimos ajeitar. Montamos o contra-ataque. Bola no meio. Muito bem posicionado. Bateu para o gol de bro primeiro. Mas que golaço! Que golaço! Complimentos. Nice shot, bro. Nice shot. É isso aí. Meu time está indo muito bem. Eu sou um intermediário aqui. Estamos indo. Estamos ganhando de 4x1. Uma vitória aparentemente fácil. O time dos caras tem um hater. Quando você tem hater no time, já era. Maluco que é da rede. Normalmente só se fode. I got it. I got it. I got it. Uou! Ai, que merda, velho. O cara ficou parado. Olha que filha da puta. Eu não esperava. Se eu soubesse que ele ia ficar parado, eu teria me dado para o gol essa aqui. Bola perigosíssima. É agora, velho. Vamos tentar antecipar a movimentação. Uh, errei, errei, errei. Vamos cair para cá. Beleza, ajeitamos. Bola no ar. Perigosíssima. A gente vai tentar se posicionar daqui. Vamos já voltar para o nosso gol, velho. Que o lance aqui é perigoso. Play! Ai, caralho! Os bairros botaram que não podia, mas deu certo. Eu joguei a bola lá para o meio de campo, mas não deu para o gol, não. Vamos lá, amiguinhos. Vai, amigo. Não errou. Não podia ter errado essa bola, hein, jovem. Essa estava meio facinha ali de pegar. Mas agora é nossa. Ah! Foi o cara do meu time que tirou, velho. Caraca. Por essa a gente não esperava. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. A bola está ali no ar. Bem, bem ruim a saída de bola dos caras. A gente tentou aqui ajeitar. Fiz o toque para o meio. E ajeitei para mim mesmo. Não deu. Não deu. Estava sem velocidade nessa aqui, velho. Jogamos novamente. A bola foi para a nossa defesa. Chute direto para o gol. Bateu do lado do gol. A gente vai tentar novamente se posicionar. Está perigosíssimo. Está perigosíssimo. A gente vai agora para o gol. Meu Deus do céu! Estava sem turbo. Se eu tivesse um pouquinho mais de turbo nessa, hein. Posiciona o carro, amigo. Beleza. Vamos voltar. Vamos voltar um pouco aqui, ó. Opa! Só levantadinha. Ai, minha nossa! Puta merda de novo. Eu estava coando, mas alguém tirou na hora ali, velho. Ah! Foi todo mundo nessa, mas ninguém chegou. Vamos aqui. Vamos, time! A bola está indo para o nosso ataque. A gente tem que se posicionar. Ficou complicado aqui a situação para o nosso time. A gente conseguiu sair da disparada. Boa bola! Boa bola! Boa arrancada! Ai! Peraí, posicionei! Pro gol! Só deu grandezinho! O cara tirou ali dali, rapaz! Olha aí, o Patifão voltou mesmo, hein, jovens? Tamo com tudo no Rocket League. Tamo garantindo aí nossa posição aqui no Prata 2. Ih, a bola veio agora perigosa. Um belo chute! Mas a gente conseguiu tirar. Montamos contra-ataque. 20 segundos para terminar. Dificilmente os caras viram. A gente só vai tentar fazer um gol bonito ainda. Ah! Foi quase, velho. Caralho, será que eu consigo voltar no passado? Vamos tentar voltar no passado com esse carro? Vamos que vamos, jovens! Vamos que vamos, jovens! Tem que pegar a velocidade do talo! Ai, meu Deus! Está rolando tudo! Vamos voltar no passado! É essa a intenção! É assim que vamos terminar mais esse vídeo. Se você gostou, avalie. Deixe aí o seu joinha, o seu favorito. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço do Patop. Até a próxima aí. Valeu!